Nasci campeiro Cresci na vida Na roseta Na chileira Tenho um fogo Aberto Vagas Decreem parceiro Contam os cegos E o grande Cê no céu De manhãzita No vareja Estranadão Enxile o pico Mais um dia Do campeão E o grande Cê no ano A camada A camada E com todas essas são o estado do rio Este é o destino, este é o peão Eu sou campeiro, é saudade e é paixão Este é o destino, este é o peão Esta é a vida que escolhi no coração No fim de tarde em roda da taipa do açude Fiz o que pude pra dar um banho no bagual Só de boçal e um pelego no lobo E dê um pombo em cima de um pantanal Esta é a vida do peão que sabe as lida Reponta a vida na chilena e morre a boca A madrugada não refugia o pensamento Leva-nos tempo e saudade Este é o destino, este é o peão Esta é a vida que escolhi no coração A madrugada não refugia o pensamento